Fala pessoal, tudo bem? Resolvi gravar esse videozinho sem muitos cortes, sem muita edição pra conversar um pouco com vocês, um pouco mais próximo mesmo e pra dizer que pra vocês que acompanharam esses últimos dias aí que viram que a nevadinha tava um pouco mal e realmente ela passou bem mal pra falar que ela tá bem ela já se recuperou, ela tá em tratamento agora, tá aqui em casa a gente acabou de chegar na verdade e que foi um quadro que aconteceu na verdade, né? E por que é tão importante cuidar da saúde mensalmente, semanalmente e diariamente dos nossos cães sempre ficar alerta o que que tá acontecendo realmente com a cabecinha e com o corpo dos nossos cães então, muito provavelmente ela ingeriu alguma coisa aqui em casa que não fez bem pro trato digestivo dela, desculpa então não fez muito bem pro organismo dela e que ela começou a ter uma leve diarreia e que essa leve diarreia foi evoluindo, evoluindo, evoluindo em questão de dois dias ela começou a defecar sangue que é uma coisa muito preocupante, né? porque podem ser várias coisas pode ser a tal da piometra pode ser a tal da giardia também que é uma coisa muito importante tomar cuidado e que na verdade ela ainda tá sobre análise não é certo o que ela tem ainda, né? mas o que tudo aponta é que ela tá com algum probleminha no trato digestivo dela no finalzinho do trato digestivo dela que é aonde tudo é o restinho da absorção dos nutrientes é feito e por isso que o sangue que acabou saindo não saiu digerido, né? então o sangue, ele sai praticamente inteiro então é por isso que a suspeita seja que seja nesse trato final do trato digestivo né? mas ela também, ela foi medicada ela ficou internada, né? e sob análise dos veterinários por sinal, muito obrigado ao pessoal do Pet Care Ibirapuera que fica aqui pertinho de casa que ajudou aí então a equipe show foi me avisando tudo o que tava acontecendo tiveram amigos que estavam lá dentro também que puderam falar um pouquinho do que tava acontecendo um pouco mais abertamente então isso foi muito bom tá? então pessoal muito cuidado com a saúde dos cães de vocês eu sou um cara que cuido de uma maneira um pouco errada até da saúde da Texas da Nevada eu não levo apesar de ter vários amigos veterinários eu acabo não levando com uma regularidade tão boa né? as duas pro veterinário acaba sendo duas vezes por ano tal que é um indicado mas que na verdade pessoal o ideal é você levar com um intervalo muito menor se possível levar mensalmente né? e claro cuidar diariamente dos nossos cães dentro das nossas casas né? sempre com o olho e a mente bem aberta pra ver o que pode estar acontecendo tá? então muito obrigado amigos muito obrigado vocês que mandaram mensagens mensagens muito boas que realmente me alegram em saber que vocês realmente se preocupam comigo com as minhas cachorrinhas que são muito importantes e é isso aí pessoal muito obrigado até o próximo vídeo aqui do canal é isso aí tchau 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 tchau